Olá pessoal, no vídeo de hoje eu compartilho com você a receita de palha italiana, receita com base em brigadeiro e biscoito triturado. Todos os detalhes da receita e um pouquinho da história lá no toquepaladar.com.br Mas antes eu convido você a curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber as atualizações muito mais rápido. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Após um tempo na geladeira, desenforme, corte em cubos ou em retângulos e passe no açúcar. A receita vai estar pronta para você ter que estar. Legenda Adriana Zanotto